Eu sei que tu procuras em mim, Senhor Um verdadeiro adorador De coração te entrego meu louvor E ao teus pés me derramo, meu Senhor Entrego a minha vida para ti Eis-me aqui para te servir Não tenho outro bem além de ti Senhor, eu só quero te adorar Ó Senhor, o meu desejo é te adorar A te entregar o meu louvor E de coração eu vou te exaltar E eu abro mão de mim para te adorar Ó Senhor, o meu desejo é te adorar A te entregar o meu louvor E de coração eu vou te exaltar E eu abro mão de mim para te adorar Senhor, ó meu Senhor Jesus Entrego a minha vida para ti Eu estou aqui para te servir Não tenho outro bem além de ti Senhor, eu só quero te adorar Ó Senhor, o meu desejo é te adorar Ó Senhor, o meu desejo é te adorar A te entregar o meu louvor E de coração eu vou te exaltar E de coração eu vou te exaltar E eu abro mão de mim para te adorar E eu abro mão de mim para te adorar Senhor, ó meu Senhor Jesus A te entregar o meu louvor A te entregar o meu louvor A te entregar o meu louvor E de coração eu vou te adorar E de coração eu vou te adorar E de coração eu vou te adorar Ó Senhor, o meu desejo é te adorar A te entregar o meu louvor E de coração eu vou te exaltar E eu abro mão de mim pra te adorar Ó Senhor, o meu desejo é te adorar A te entregar o meu louvor E de coração eu vou te exaltar E eu abro mão de mim pra te adorar Ó Senhor, ó meu Senhor Jesus 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 Eu abro mão de mim pra te adorar Eu abro mão de mim pra te adorar Eu abro mão de mim pra te adorar